Fala pessoal, sou o Bob Max e dessa vez vou trazer pra vocês a nova atualização do Subway Surfers. Então, bora lá atualizar e ver como que ficou. Dessa vez que a gente foi pro Transilvânia. Opa, bacana. O skate não mudou. Esse eu já tenho, esse board aí. Pensei que ia vir um board diferente. Eu sabia mais ou menos que poderia ser Halloween a atualização desse mês. Mas não pensei que ia vir o mesmo board, né? Paciência. Deu uma terceira roupa pro Mike. Olha que legal, caraca. Beleza, vou pegar aqui a roupinha nova e vamos aqui para o board. Sabe que ele ganhou o poder? O board dele? Ah não, veio um board de novo sim. Caraca, o board da vassoura, mano. Que massa. E aqui ganhou um poder. Beleza. Exclusivo do Google. Olha que demais. Eu vou pegar aqui então, eu vou dar um pause e assim que acabar de comprar eu volto na gravação. Beleza, vamos ver se ele comprou. Aí. Eu só achei que tá um pouco salgado. Treze reais, né? Treze reais o board, cara. Normalmente era dois e cinquenta. Agora os caras meio que colocaram valor bem salgado pro board exclusivo, né? E ver se tem mais algum. Provavelmente não, porque não tá marchando aqui embaixo. Então vamos fazer agora um gameplay aqui com o nosso Mike. Estou esperando que a gente consiga voltar pro Japão. Porque na verdade tá faltando dois boards pra mim. Tá faltando o board verde e o board vermelho do Japão. Eu pensei que só tava faltando um que era o verdinho. Mas teve um inscrito meu que até me mencionou, me avisou, né? Foi o Rodrigo. Na verdade, tá faltando o board vermelho também, né? O da Fortuna lá do Japão. E é verdade. O board vermelho... Cara, eu acho que aconteceu algum bug. Porque até onde eu me lembrava, eu tinha esse board vermelho. Que ele tem o símbolo do sol, né? Do sol vermelho no... Em um dos lados. E realmente agora não tá mais parecendo pra mim. E a mesma coisa foi com o board de passarinho. Pra mim, eu tinha aquele board depois de um tempo de sumir. Tipo, deu um bug no meu aparelho e ele sumiu. Mas enfim, eu consegui pegar de novo o board graças a vocês. Muito obrigado. O pessoal que me avisou quando o board do passarinho tinha voltado. O board. E eu consegui ter comprado ele de novo, né? Agora tá faltando então dois boards pra mim do Japão, cara. Eu tô vendo um do Japão. Do Japão, na verdade, são três. Então eu tô torcendo pro Japão voltar. Porque quando o Japão voltar... Olha que legal vassoura. Quando o Japão voltar, eu vou pegar os dois boards. E aí sim, completar 100% dos boards do CD Surfers. Eu tô com 100% dos personagens. Porém, dos boards eu não estou. Cês viram que eu tô voltando a postar jogos de console, né? Pra vocês. Eu tô bem satisfeito com o resultado aí que vem acontecendo. Porque realmente o canal ele tava bem mais fraco. Ele tava bem mais fraco de publicações. Mas, sempre na medida do possível, eu tô tentando trazer conteúdos de coisas que realmente eu curto. E que sejam relevantes pra vocês. Então, sobre os surfers, eu sempre vou trazer. Sempre, sempre, sempre. Eu espero que um dia o CD Surfers fique em HD em todos os aparelhos. Eu iria correr mais atrás sobre isso. Mas, infelizmente, eu não recebi o apoio da galera. Ou seja, muita gente me apoiou, me ajudou. Mas, eu não recebi a quantidade que eu precisava, né? Pra ser relevante e poder falar com aquilo de um modo diferente, né? Pra obrigar ou tentar pressionar. Eu tentei fazer dois vídeos sobre isso. Sobre a versão em HD. Mas, não recebi o apoio. Eu não compro a ciência. Mas, é um vídeo que eu curto pra caramba. E eu espero conseguir. Opa! E eu espero conseguir. A versão em HD é um dia pra gente, né? Não tô entendendo por aqui. Cara, essa cidade tá bem legal. Tá bem bonito. Eu vou tentar depois jogar no S5 do meu irmão. E ver como que tá. Ah! Bati de alegrão. E já vi como que tá a versão em HD. O que que movimenta. O que que vem de diferente, né? No game. E assim que sair a versão alterada, né? Modificada. Eu coloco nas descrições o link pra vocês também, né? Lembrando que eu sempre procuro um link que não tenha vírus e nada. A versão passada eu não achei. Por isso que eu não postei. Todo link que eu achava tinha algum... Algum vírusinho que vinha junto. Então... Falei, cara. Não compensa eu colocar o... Um download que vai voar o celular da galera. Agora não... Esquece. Eu não coloquei isso. Então assim que eu achar, eu coloco pra vocês. Sim, tá? É que realmente é do mês passado. Eu não achei o link decente. É que tivesse um mod legal que não tivesse vírus, cara. Todos tinham vírus. Tão vírusinho maroto. Olha que legal aqui dentro do filme. Cara, eu curti pra caramba esse board. Aí desviamos. Que legal que vi um board de novo. Eu até me assustei. Pensei que não ia vir. Quando eu vi aquela aí da capa do Mike. Eu falei, putz, meu. Não veio. Mas não veio sim. Porém, é pago, né? Mas vocês podem comprar com dinheiro do Google. Opinions Rewards. Que é aquele sisteminha que te recompensa pelas perguntas. Beleza. Eu acho que não vai vir mais nada novo. No cenário. É o que a gente acabou vendo tudo. O que tem a novo aqui no cenário. Ainda só mais um pouquinho pra ver. É, pelo jeito não vai ter mais nada. O video é parado diferente. Lesta, castelo. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Matos Brasil. Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu. E até o próximo vídeo. Parece a florença do Mortal Kombat 2, cara. Da hora. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.